Olá pessoal, eu sou Janete, corretora de vendas da Savana Imóveis e hoje eu estou aqui no bairro Vilaje e vou apresentar para vocês um imóvel sensacional com 295 metros quadrados de construção num terreno de 360 metros. Você vai amar cada detalhe desse sobrado. Vamos conhecer juntos? Olhe o espaço da garagem. Garagem ampla para 4K. Estou ansiosa para conhecer o interior desse sobrado. Vem comigo! Esta é a sala já pronta com painel com detalhes enripado, com pé direito duplo maravilhoso. Esta é a cozinha, rica em armários, integrada com a área gourmet. A área gourmet é ampla, arejada, ideal para você receber a sua família e seus amigos. E ainda tem espaço para você fazer uma linda piscina. Vamos conhecer o andar superior do sobrado. Essa é a suíte principal. Olha que linda! E ainda tem uma ampla sacada. Nós estamos na dupla suíte, ambas com sacada. Viram como esse sobrado é surpreendente? Então, ele pode ser seu. Agende uma visita. Fale conosco através das redes sociais ou WhatsApp. Música Música Legenda Adriana Zanotto